Hello, crocheteira! Meu nome é Bianca Almeida, do Ateliê Crochetando Amor, e hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo desse cropped perfeito. Super rápido, super fácil de fazer. Você que é iniciante, eu tenho certeza que vai conseguir crochetar essa peça comigo. Nós trabalhamos aqui apenas os pontos básicos do crochê, e as costas têm esse detalhe maravilhoso. Então, se você já gostou dessa peça, e se você vai crochetar comigo, já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal e deixa o seu comentário. Pra eu poder ler e saber que você tá gostando dessa peça. Isso é muito importante, pra que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos pra você de crochê. Então, bora crochetar! Vamos aos materiais. Pra fazer um cropped tamanho PM, você vai precisar de um rolo do fio Fluff da Fischer Fios. Aqui é um fio pra amigurumi, mas esse fio é perfeito pra vestuário também. Ele tem 254 metros, então, tá uma rentabilidade muito boa. Inclusive, eu já fiz dois cropped utilizando o fio Fluff, e eu visto tamanho P. Então, pra mim, sobrou bastante fio. Não o suficiente pra fazer um rolo do cropped, mas suficiente pra fazer alguns chaveiros coração. Por exemplo, o TEC 1950, aqui tá as características do fio. A sugestão da agulha é de 2,5 a 3. Mas, como eu não quero uma peça muito estruturada, eu vou utilizar a agulha 3,5. Aqui, já até apagou, mas essa agulha aqui minha é 3,5, tá? Essa aqui é a cor lavanda. Então, é um fio muito gostoso de trabalhar. E, pra mim, a melhor parte do fio é que ele vem dentro dessa caixinha, que deixa ainda mais linda, mais fácil de guardar, né? Não suja. Ele vem aqui, ó, de forma com que você puxa e facilmente o fio vai desenrolando. Então, isso daqui adianta muito a nossa vida na hora de tá crochetando a peça. E tesoura. Agulha, como eu disse, vou utilizar a 3,5. Eu vou fazer aqui uma amostrinha, pra você entender, porque é um cropped super fácil. Se você é iniciante, você vai conseguir fazer tranquilamente. Agora, você que já sabe fazer crochê, vai fazer de olhos fechados, tá? Então, eu vou fazer só uma amostrinha. O primeiro passo é você definir o tamanho do cropped que você quer. Aqui, no meu caso, ó, eu peguei a medida de um cropped normal meu, pra eu saber exatamente o tamanho. Tá vendo? A gente vai trabalhar aqui, ó, uma peça retangular. E aí, como é um cropped, ele fica aqui estreitinho mesmo. E aí, o meu aqui, ó, ficou... Deixa eu passar aqui a medida certinho pra você. Ficou com aproximadamente 16 centímetros. Por... Deixa eu já passar outra medida aqui também. Por 51, tá? É... Então, esse tamanho aqui é o que vai definir o tamanho que você quer do seu cropped. Se você quer ele mais curtinho abaixo do seio, se você quer ele aqui um pouquinho acima do umbigo, ou se você quer uma blusa, onde ele já fica aqui na cintura. Então, é essa quantidade de pontos que a gente vai começar a fazer aqui agora, que vai definir o tamanho. Combinado? Aqui, no meu caso, eu fiz 28 correntinhas. Então, ó, deixa aqui a pontinha do fio pra gente fazer o acabamento depois. Laça o fio, ó. Laça passando aqui por dentro da argolinha. Igual a gente já tá acostumado a trabalhar com o fio de malha, tá? Então, é bem simples. Não precisa apertar muito o ponto, ó. Então, você vai conseguir fazer tranquilamente. É... Não vou contar com essa primeira correntinha aqui. Vou contar a partir da segunda aqui. Então, ó, laça o fio, passa por dentro da argolinha. Laça o fio, passa por dentro da argolinha. Tá vendo? Não precisa apertar. É só você laçar e passar por dentro. E aí, aqui vai ser onde você vai definir o tamanho do seu cropped, né? Qual é a altura dele que você quer. Aqui, no meu caso, ele tá um pouquinho abaixo do seio pra eu utilizar, por exemplo, com um short mom, uma calça mom, que é aquela calça que vai acima do umbigo, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas correntinhas. E você faça aí a quantidade de correntinhas que você quer, de acordo com o tamanho da peça. Lembrando que a gente vai fazer o acabamento em volta da peça. Então, vai crescer um pouquinho, tá? Vai crescer um pouquinho aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo. Então, vamos supor que eu já esteja aqui com as minhas 28 correntinhas, que é a quantidade de correntinhas que eu trabalhei nessa peça azul que eu acabei de mostrar pra você. Chegando no tamanho que você quer, você vai fazer duas correntinhas a mais. Então, ó, laço fio, fecha, laça e fecha. E agora, a gente vai trabalhar pontos altos, ó. Então, essas duas correntinhas aqui, a gente pula, vem aqui na terceira correntinha. Laço fio, ó, pegando aqui a alcinha de cima, você vai observar que a correntinha, ela tem uma perninha em cima e uma perninha aqui embaixo, tá vendo? Aqui do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Então, você vai pegar aqui, ó, na primeira, segunda, na terceira correntinha, pega a alcinha de cima. Laço fio, traço pra frente, ó. Três alcinhas dentro da agulha. Laça, fecha duas. Laça, fecha duas. Se você quiser, pode dar altura de três pontos também, não tem problema, três correntinhas, tá? Tem problema não. Eu gosto de fazer duas correntinhas porque aí não fica buraquinhos em volta da minha peça. Fica mais fechadinho o ponto. Então, laça o fio, ó, e nós vamos trabalhar pontos altos por toda a nossa carreira. Ó, é bem simples. Inclusive, se você não sabe fazer o ponto alto, eu te convido a participar da nossa comunidade Crochetando Amor, onde você vai aprender toda a lógica do crochê pra você fazer a peça que você quiser, criar a peça que você quiser, tá? Então, ó, a cada correntinha que nós fizemos, você faz um ponto alto. Esse é um fio bem macio de crochetar, bem gostoso. Então, você vai ver que o seu trabalho vai render muito por conta disso. E vai render mais ainda por conta dessa ajuda que nós temos aqui de puxar o fio. Sério, eu amo trabalhar com essa caixinha aqui. Então, você vai fazer os pontos altos, né? Por todas as suas correntinhas, até chegar aqui no último pontinho. Chegando aqui, eu volto pra gente dar o próximo passo. Já estou aqui chegando no meu último pontinho, então, eu vou fazer aqui o meu último ponto alto. Ó, pronto. Se você quiser, pode fazer nessa primeira correntinha aqui, mas eu vou deixar ela pra ficar bem travadinha e não ficar soltando o meu trabalho. Mas se quiser, pode fazer, tá? Chegando no último ponto, você vai fazer, ó, duas correntinhas. Laça o fio, uma correntinha, laça duas. Em seguida, você vai virar o seu trabalho, ó. Eu viro o meu trabalho. E aqui, ó, na primeira correntinha, ó, abaixo da cabeça do meu primeiro ponto aqui, ó. Tem duas correntinhas nessa terceira correntinha aqui. Da cabeça do ponto, onde tem o quadradinho, tá vendo? Você vai fazer um ponto alto. Então, aqui, você já faz, ó, um ponto alto. E você vai fazer essa repetição na sua peça, ó. Tá vendo que tem essa barriguinha e a outra barriguinha aqui. Então, aqui no meio, você vai introduzir a agulha, de forma que você pegue aqui, ó, apenas a cabeça do ponto. Laça o fio, traz pra frente e faz o ponto alto. Aqui, eu tô fazendo bem devagar pra você conseguir visualizar melhor. Porque como o fio é fininho, né? É bom fazer mais devagarzinho pra vocês conseguirem ver bem certinho onde você vai introduzir a agulha. Então, ó, tem a barriguinha aqui de um lado, a barriguinha do outro, você vai introduzir aqui no meio. Tá vendo? Vai criar-se aqui um quadradinho, ó. E aí, pega apenas a cabeça do ponto aqui. E aí, você vai voltar o seu trabalho fazendo pontos altos. É bem simples fazer esse cropped, porque é realmente uma repetição do início ao fim. Você vai observar que a cabeça do ponto, ela tá meio de lado aqui, tá? Parece que tá menor. Aqui foi as duas correntinhas, mas eu gosto de trabalhar essa peça assim, pra não ficar num buraco muito grande aqui, certo? Então, aqui, ó, é muito importante que você faça esse último pontinho aqui, pegando a cabeça do ponto. Se você não fizer esse último pontinho e já virar o seu trabalho, observe que vai ficar um degrau aqui. E o que é que vai acontecer? O seu trabalho vai começar a entrar, e não vai ficar retinho. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o último pontinho. E aí, você vai ver, ó, que já vai ficar bem retinho aqui o nosso trabalho, tá vendo? Dos dois lados, perfeito. Agora, a gente faz aqui duas correntinhas novamente, ó. Uma correntinha, duas correntinhas, vira o trabalho, laça o fio aqui, ó, no primeiro ponto, tá vendo? Uma, duas, na terceira correntinha aqui da cabeça do ponto. Você já vai introduzir a agulha e já vai fazer o seu ponto alto. Então, essa peça é uma repetição de carreiras. Você vai fazer isso por quantas carreiras você quiser, tá? Sempre fazendo o último pontinho aqui, e sempre fazendo as duas correntinhas de subida. Isso é muito importante. Quero aproveitar e pedir pra você deixar aqui o seu like, pra você se inscrever no nosso canal. Porque isso é muito importante pra que eu continue trazendo conteúdos incríveis aqui pra você. E falar do nosso curso, né? Da nossa comunidade, o link tá na descrição do vídeo, tá? Então, ó, esse aqui é o meu penúltimo pontinho. E tá vendo que aqui, ó, tá faltando ponto? Se eu viro, olha o que que acontece. O meu trabalho começa a entrar. Então, se acontecer isso com você, é porque você não fez o último pontinho. Então, laça, olha aqui, ó. Tá vendo que ele fica meio escondidinho? Quando eu viro a minha peça aqui pra cima, eu já consigo ver facilmente a cabeça do meu ponto aqui, ó. Então, eu faço aqui a cabeça do ponto, ó. Pega aqui a cabeça do ponto, laça o fio, traz pra frente. Agora sim, perfeito, ó. Meu trabalho segue aqui retinho dos dois lados. A mesma repetição, ó. Uma, duas correntinhas. Vira o trabalho. E já faz o primeiro ponto alto aqui. Então, você vai fazer essa repetição aí. Por quantas carreiras você quiser, você pode ir medindo aí em você. Nós vamos começar a fazer a última carreira aqui, que é a carreira do acabamento. Esse fio aqui é o fio fluffy também da Fischer, tá? Só que esse aqui é a cor azul mar, certo? Ó, tá vendo? Ainda tem bastante fio aqui dentro. E aí, quando eu paro de crochetar minha peça, uma dica, tá? Pega essa dica aí. Eu venho e coloco o meu marcador aqui, ó. Porque aí, o meu trabalho não desmancha. Porque se fica sem o marcador, acaba desmanchando o trabalho. Então, pega essa dica. Tá vendo, ó? Aqui é só colocar aqui nessa argolinha. Então, vou fazer aqui o meu último ponto, ó. E agora, nós vamos fazer as alcinhas pra passar a cordinha das costas. Então, faça aqui duas correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. E aí, já começa aqui, ó. Igual eu ensinei pra você. Tá vendo? Fica bem fechadinha aqui, ó. A pontinha. E aí, aqui agora, você vai definir o espaço que você quer. Que é dessas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Onde vai passar o fio. Aí, você pode fazer com quantos pontos quiser. Aqui no meu caso, eu vou fazer com cinco pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Cinco pontos. Contando com a minha correntinha. Um, dois, três, quatro. Cinco. Vou fazer duas correntinhas. E vou pular aqui dois pontos, ó. Um, dois. Eu venho aqui no terceiro. Então, pulo um, dois, venho aqui no terceiro e faço o meu ponto alto. Tá vendo? Vai ficar aqui o buraquinho pra gente passar a cordinha. E aí, eu vou fazendo essa repetição. Vou fazer aqui cinco pontos de novo. Faço duas correntinhas. E aí, você pode definir se você quer que fica mais pertinho ou que fique mais longe. Enfim. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Uma, duas. Pula aqui. Um, dois. Vem aqui no terceiro ponto. E faço. Pronto. Então, você vai fazer isso por toda aqui a lateral, tá? Ó. Vai ficar aqui dos dois lados. Nas duas pontas, você vai fazer essa repetição. Então, vou fazer aqui minha carreira. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer o acabamento da peça. Cheguei aqui no final, ó. O meu deu três bloquinhos. Tá vendo? Na verdade, quatro. Um, dois, três, quatro. Esse último aqui ficou com seis pontos. Mas não tem problema nenhum, tá? Então, fiz aqui o meu último ponto alto. E aqui nesse mesmo pontinho, ó. Eu vou trabalhar um ponto baixo. Ó. Porque eu quero que a minha peça fique arredondada, tá? E aí, aqui nessa parte maior da nossa peça, a gente vai trabalhar pontos baixos. Então, aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo. Ou se você quiser, pode fazer dois. Veja aí o que fica melhor pra você, tá? Ó, dentro aqui do espaço, ó. Tá vendo? Dentro do quadradinho, eu faço um ponto. Dentro aqui do espaço grande do ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Ó. Dentro do espaço, um ponto baixo. Ó. Dentro aqui do outro. Dois. Aqui, dentro do espaço, um. Dentro do espaço grande aqui, ó. Dois. Então, eu vou intercalando, tá? Onde o buraco tá grande aqui, eu faço dois. E aqui, eu faço um. Ó. Dois. Agora, um. Dentro aqui do quadradinho. Tá vendo? Ó. Aí, vai ficar bem fechadinho aqui, os meus pontos. Olha que lindinho que fica. Então, eu vou fazer essa repetição até chegar aqui, ó. No final. Chegando aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui no meu último pontinho, eu faço um ponto baixo e um ponto alto. E aí, eu venho aqui fazendo a repetição. Aqui no meu caso, ó. Como essa parte de baixo deu seis pontos, então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, um ponto alto. E vou fazer aqui, contando com esse primeiro ponto alto, mais cinco pontos. Aí, em seguida, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos, faço mais cinco pontos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos, né? E faço aqui mais cinco pontos altos. Fazendo exatamente a mesma repetição que nós fizemos aqui. E aqui na parte de cima, ó, a mesma coisa também. Você vai voltar trabalhando pontos baixos até chegar aqui aonde a gente começou a fazer os bloquinhos. E aqui no último pontinho, a gente faz um ponto baixo pra ele ficar com essa peça bem... Com essa quina, né? Bem arredondada. Então, eu vou fazer aqui todo o meu trabalho. E volto pra mostrar pra você. Então, por exemplo, você quer... Ai, tô cansada de fazer crochê agora, não posso continuar. Não deixe o fio assim pra não desmanchar. Vem e coloca aqui, ó, tá vendo, ó? Só puxar e desmancha. Coloca o marcador aqui na argolinha. E pronto, ó. Não desmancha mais o trabalho. Então, vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui no meu último pontinho, ó. Fiz o ponto baixo. Vou cortar aqui o meu fio. Puxa aqui que não vai desmanchar. Você vai vir aqui, ó, no primeiro quadradinho do ponto alto. Tá vendo? E nós vamos fazer o fechamento invisível, ó. Laça o fio, leva pra lá. E agora aqui, aonde tem a barriguinha e a cabeça do último ponto, exatamente onde tá saindo o fio... Laça e leva ele aqui para dentro. Pronto. Perfeito. Aqui, a pontinha do meu fio, acho que era do lado de cá, onde eu iniciei o meu trabalho, tá vendo aqui? Eu já aproveitei e já fui fazendo pontos baixos pra ir escondendo aqui o fio e já fazer o acabamento, certo? Na hora que eu fiz aqui essa parte de baixo. Então, tá pronto aqui. Ficou desse jeito a nossa peça. Olha que linda. Com o acabamento, fica bem bonito. Tá vendo? Bem certinho os pontos. Agora, a gente vai ajeitar aqui direitinho. E como eu já fiz, eu já sei a minha medida. Eu vou deixar cinco centímetros. Aí, você pode deixar cinco ou seis, como você preferir. Se quiser, pode medir também, de acordo com a blusa que você tem, tá? Então, aqui a minha eu vou deixar aqui com cinco centímetros. Vou colocar aqui meu marcador. Vou pular cinco pontos. Que a alça que eu fiz, ela fica bem fininha, ó. Tá vendo? Então, eu fiz aqui com cinco pontos. Aí, você pode fazer com quantos pontos você quiser, né? Se você quer uma alça mais grossinha. Enfim. Então, aqui um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Aqui, eu vou repetir a mesma coisa. Se quiser, pode contar os pontos também. Enfim, faça aí do jeito que você achar que fica melhor pra você. Ó, vem aqui, coloca o marcador. Conta cinco pontos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E agora, a gente vai começar a nossa alça. E aí, aqui vai ficar retinho, tá? Você vai prender ele aqui retinho, de acordo com o que tá o seu marcador. Então, eu vou pegar aqui o meu fio. Deixa eu pôr minha caixinha aqui em cima, que quando eu tô crochetando, eu gosto de colocar ela no chão. Fica mais fácil. Então, bora lá. Aqui onde tá meu primeiro marcador, eu vou tirar ele. E já vou introduzir a agulha. Deixa aqui a ponta do fio pra gente fazer o acabamento depois, tá? Laço o fio, traz pra frente. Ó, deixa eu dar um zoom. Aí, ficou melhor, né? Ó, laço o fio, traz pra frente. Uma, duas. No pontinho da frente, ó. Já prendendo aqui o fio, ó. Passando ele aqui por baixo. Você faz pontos altos. Ó. Vem aqui no pontinho da frente, faz ponto alto. Três, quatro. Agora, eu vou tirar aqui o meu marcador. Ó, cinco. Aí, se você quiser uma alça mais grossinha, pode ficar à vontade, tá? Agora, duas correntinhas. Viro, trabalha. Eu só vou fazer este movimento aqui, tá? Laço o fio, ó. Já vem aqui no primeiro pontinho. E faz o ponto alto. A alça, ela é exatamente do mesmo jeito que nós fizemos aqui o corpo do nosso crópede inteiro. Então, é só uma repetição. Por isso que eu disse que essa é uma peça bem fácil, ó. Vou fazer aqui o meu último ponto. Ó, tá retinho dos dois lados. Faz aqui, ó. Uma, duas. Ó, o meu crópede tá assim. Agora, ele vai ficar assim. Então, a gente vai virando desse jeito. Que vai ficar muito mais fácil que virar a peça inteira. E aí, você vai fazendo a repetição. Aqui, você pode fazer quantas carreiras você quiser, tá? Aí, se você quiser ir fazendo e medindo, pode ficar à vontade. Ó, duas correntinhas. Vira aqui. Tá vendo? Volta aqui. Então, você vai observar que tem hora que você vai estar trabalhando aqui, ó. Com a borda da nossa peça. Com o lado direito virado pra cima. E tem hora que você vai estar trabalhando com ele ao contrário. Então, você vai intercalando pra você não errar, tá? Tem que prestar bastante atenção pra você não se confundir aí. Então, você vai fazer essa repetição. Nas duas... Nos dois lados aqui, né? Pra fazer as duas alças. Eu vou fazer aqui o meu. E volto pra mostrar pra você o tamanho certinho, tá? Mas aqui, eu vou fazer aproximadamente 23 a 25... Correntinhas, não. 23 a 25 carreiras. E eu volto pra passar a medida. Fiz aqui, ó. A minha alça. Fiquei com um total de 24 carreiras. E com 30 centímetros. Então, veja aí qual é o tamanho que fica melhor pra você, tá? Agora, uma dica. Você pode medir a cava aqui, ó. Do seu crópede. Seguindo o tamanho de alguma blusa que você tem aí. Algum crópede, né? Pra você saber essa distância aqui. Aqui, no meu caso, ó. Eu vou colocar retinho aqui do jeito que tá. Então, eu vou vir com o meu marcador. Pra eu não me perder. E vou colocar aqui, ó. Retinho. De um lado. E deixa eu pegar aqui outro marcador. E do outro lado, a mesma coisa. Conta cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Que aí fica mais fácil de você não errar. Certo? Vira aqui o trabalho, ó. Agora, eu vou virar ele assim, de cabeça pra baixo. Pra ficar mais fácil. Observe se tá bem retinha aqui a alça. Pra você não costurar ela torta. E eu indico que você finalize a sua carreira. De forma que você venha, ó. A minha última carreira foi indo. E agora, eu teria que voltar. Então, na hora de voltar. Que eu venho costurando aqui. Fica muito mais fácil. Então, você vai... Deixa eu dar um zoom. Ó. Deixa aqui a argolinha bem justinha. Vem aqui no primeiro ponto. Ó. Tira o marcador. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Pontos baixos. Baixíssimos, desculpa. Laça o fio, traz pra frente. Essa alcinha passa por dentro dessa. Pega aqui, ó. A cabeça do ponto. E a cabeça do ponto aqui do outro lado. Laça o fio, traz pra frente. Passa por dentro da argolinha. Se você tiver dificuldade de fazer essa parte aqui. Você pode costurar também, tá? Aí, você corta o fio. E vai passando aqui, fazendo uma costura. Ó. Faz aqui bem direitinho. Pra ficar bem certinho. Agora, aqui no meu último ponto, onde tá o marcador. Ó. Ficou bem certinho, tá vendo? Então, é assim que eu faço a união aqui da minha peça. Em seguida, eu corto aqui o meu fio. Puxo, que não vai desmanchar. Levo ele aqui, passando no último pontinho. Ó. Passando aqui no último pontinho. Pronto. Agora, eu vou passar ele aqui por dentro dos pontos. E vou dar um pinguinho de cola pra fazer... Um pinguinho de cola, não. Vou arrematar. Tô achando que tô trabalhando fio de malha. Vou arrematar aqui direitinho, tá? Então, deixa aqui. Aqui do outro lado, eu vou repetir exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui desse lado. Tá? Vou fazer e já volto. Fiz aqui, ó. As minhas duas alças. Bem certinha. E agora, a gente vai fazer o cordão, tá? Pra gente poder passar aqui, ó. Nas costas. Eu fiz aqui já um cordão de um metro. E aí, você vê aí o tamanho que você quer fazer. O que que eu fui fazendo? Eu fui fazendo as correntinhas e fui passando aqui pra eu ter noção do tamanho. Então, vamos lá. Eu fiz esse cordão rolete aqui, tá vendo? Ele fica bem lindo. Ele é bem fácil de fazer. É apenas correntinhas e pontos baixos. Pontos baixíssimos, desculpa. Mas, você pode fazer esse cordão em três formas. A primeira delas é você fazer só correntinhas. Então, deixa aqui a ponta do fio pra gente arrematar. Em seguida, ó. Gira aqui. Laça, passa aqui por dentro. Então, aqui, a gente vai começar o primeiro pontinho. E aí, a gente faz só correntinhas, ó. Laça o fio, passa por dentro da argolinha. Laça, passa por dentro da argolinha. E aí, você pode fazer no tamanho que você quiser, fazendo apenas correntinhas. Eu não gosto muito de fazer só correntinhas, porque fica muito fininho, tá vendo? Eu gosto mais do jeito que eu mostrei aqui pra vocês. Então, ó. Pode fazer aí quantas correntinhas você quiser. A outra opção é você fazer pontos baixos. Então, você faz correntinhas. Também no tamanho que você quiser. E você vai voltar trabalhando pontos baixos. Então, chegando aí no tamanho que você quer, você vem aqui, ó. Introduz a agulha, pegando a alcinha de cima. Laça o fio, traz pra frente. Agulha retinha, laça e fecha. E aí, você trabalha pontos baixos por toda a sua correntinha, tá? Fazendo pontos baixos vai ficar igual eu fiz aqui nesse meu cropped aqui, marronzinho. Tá vendo? Trabalhei pontos baixos aqui nele. A outra opção é você fazer correntinhas também. Que é essa opção que eu fiz aqui no meu... Que eu mostrei pra vocês. Você faz correntinhas e volta fazendo pontos baixíssimos. Então, introduz aqui, laça o fio, traz pra frente. Essa alcinha passa por dentro dessa. Introduz a agulha, laça o fio, traz pra frente. Essa alcinha passa por dentro dessa. E aí, você vai fazer essa repetição até chegar no final. Então, é bem simples. Tem três opções aí pra você escolher a que você mais gosta, né? Eu, particularmente, gosto mais dessa última opção, que é a que eu mostrei aqui pra você. Fica desse jeito, ó. Aqui... Ai, nem me lembro se eu já falei o tamanho. Eu fiz um metro, tá? E aí, aqui agora, ó, é só você passar. Ó, vai passando aqui. Vou mostrar como que eu faço o arremate aqui na minha peça, tá? É bem simples também. Ó. Passa por dentro. E aí, vai formando aqui um X nas costas. Olha que linda essa peça. Me conta aqui nos comentários o que que você achou dessa peça. Porque ela é realmente maravilhosa. Tô super apaixonada. Quando chegar no tamanho do cordão que você quiser, você corta o fio. Puxa aqui que não vai desmanchar. Pode dar um nozinho aqui, ó. Bem firme. Ó. Dá aí uns dois, três nozinhos. E aí, você vem com a agulha de tapeceiro e passa aqui por dentro. E escondendo essa pontinha do fio. Pra fazer o acabamento. As duas pontinhas. Passando aqui por dentro, tá? Já essa parte aqui de dentro, ó. Que a gente precisa fazer os acabamentos. O que que eu fiz? Vou utilizar aqui, ó. Deixei só esses dois da frente aqui. Pra mostrar pra você como que eu faço. Passa aqui por dentro. Gente. Ó. Passa aqui por dentro. E aí, eu venho aqui onde eu fiz os pontos baixos, tá vendo? Pegando a parte de trás do meu ponto baixo, ó. E aí, eu passo aqui por dentro. Até quase acabar meu fio. E aí, com a agulha de tapeceiro. Nossa, eu tô longe. Com a agulha de tapeceiro, fica mais fácil de você passar, tá vendo? Aí, você passa pegando só a perninha de trás dos pontos baixos. E é assim que eu faço todo o arremate da minha peça. Quando eu passar por vários pontos, aí eu corto a pontinha. Ou então, eu vou passando até esconder tudo. Pra ficar um acabamento bem firme. Então, é assim que fica a nossa peça. Com o acabamento bem feitinho. Olha que lindo que fica. Tanto a parte da frente, quanto a parte de trás. Aqui eu vou finalizar o meu acabamento ainda. E aqui é só você amarrar, tá? Deixa eu mostrar aqui o tanto de fio que sobrou. Olha aqui. Sobra muito fio. Por isso que eu falei pra você que um rolo é suficiente pra fazer um tamanho PM. Pode ser que dê até pra fazer um tamanho G. Aí, talvez tenha que ficar mais espaçoso aqui, tá vendo? Mas, eu acredito até que dê pra fazer um tamanho G. Então, se alguém fizer tamanho G, utilizando o fio Fluffy, vem aqui e comenta. Me conta aqui o que você achou desse fio. Me conta aqui se um fio foi um rolo, né? Foi suficiente. Ó, sobra bastante fio, tá vendo? Então, tem a rentabilidade realmente muito boa. Ó, muito boa. Então, espero que você tenha gostado. Aproveita, deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário, porque isso é muito importante pra eu continuar trazendo conteúdos incríveis aqui pra você. E outra coisa. Se você quiser aprender tudo sobre a lógica do crochê, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você nunca tenha pegado em uma agulha. O link tá aqui na descrição do vídeo pra você participar da nossa comunidade de crochê Tando Amor. Vai ser um prazer te receber dentro da nossa comunidade. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.